E aí, beleza? Meu nome é Arthur. Às vezes no podcast pessoal me chama de Nego Nagô, fala que eu sou a cota do podcast, mas hoje a gente veio falar uma coisa bastante séria. Nós estamos sem lugar para gravar. O lugar que cedia, a rádio que cedia para nós o lugar, não pode mais ceder. E nós viemos pedir para vocês que contribuíssem e nos ajudassem a construir o nosso próprio estúdio. E também pudesse expandir isso para os seus amigos, transmitir, compartilhar, para que isso não possa continuar durante muito tempo, né? Que nós voltamos a gravar e vocês possam compartilhar da zoeira novamente. Tem mais informações no link da descrição. E é isso aí. Falou! E aí E aí E aí E aí